O que aconteceu com o Deltan Dallagnol, senhores? Aconteceu o seguinte. O Deltan estava andando de bicicleta e, segundo ele, a filha ia cair, então ele protegeu a filha sendo meio que um airbag. Aí o Deltan se estrupiou todo nessa queda da bicicleta. E ele postou uma foto do Estado, como ficou o rosto dele. Nós temos a ilustração 1, produção. A ilustração 1 é a imagem do Deltan Dallagnol, que ele postou nas suas redes sociais. Ele relatou que estava andando de bicicleta com a filha. A filha ia cair, ia se machucar muito. Então, ele caiu, meio que se jogou para a filha não ter nenhum arranhão e ele acabou ficando com o rosto do jeito que ele postou nas redes sociais. Nós conseguimos colocar a imagem? Não. Nós estamos sem a imagem do Deltan, mas quem for nas redes sociais do Deltan Dallagnol vai ver a cara dele. Realmente, ele se machucou bastante. Na sequência, senhores, os comentários. Os comentários da galera do Amor Venceu. Vejam esses comentários que simpáticos. Ele postou oito comentários. Ele caiu para proteger a filha. E aí a galerinha do bem mandou mensagens assim para o Deltan. Prestem atenção. Nós estamos sem a ilustra, não é? Estamos sem. Está ok. Uma fala aqui. Sara Regiane fala assim. Levou as porradas que merecia? Aí o Berguinho 171, 1971 ainda fala. Doutor Alexandre de Moraes deu um soco, o analfabeto escreve, bem dado na sua cara. A Cami Souza, Cami com Y, ela viu a imagem do Deltan e falou. Seja lá o que for, foi pouco. Aí outra pessoa do Amor Venceu, o Robert Coester. Ele escreveu, eu espero que tenham arrebentado a sua pulsa. Outro escreveu assim, tomou uma cama assada de pau, bem feito. Mais mensagens. Nayara Beatriz, bem feito, kkkkk. Eu tenho uma dúvida aqui, esses negócios de kkkkk, porque todo imbecil, quando fala, principalmente na rede, se for falar do modo escrito, solta um kkkkk. Perceba isso, todo imbecil, todo imbecil, é regra. Pode até virar lei isso aí, uma lei da FIS, uma lei natural. Aí escreve a Nayara Beatriz, bem feito, kkkkk, machucou, foi pouco. Aí essa mesma Nayara Beatriz, essa é a pior, essa, nossa senhora, tem um furor uterino para xingar, que eu acho que nem a Dersi Gonçalves era tão desbocada. Aí ela faz assim, arrombado, Lula presidente, você sem mandato. Aí ela mesmo escreve, canalha. Aí tem um que fala assim, ô programador Batera, tomou uma cama, falou a cama assada de novo. Eu não sei o que é cama assada, mas essas foram as mensagens de amor que o Deltan Dallagnol recebeu, algumas delas. Ele publicou ali, ele selecionou essas mais bonitas, essas mais amorosas e publicou para a gente. Isso é para mostrar, queridos, que essa questão de discurso de ódio, essa questão do combate ao discurso de ódio, que vem sendo encampada pelo governo federal, que vem sendo encampada também por ministros do Supremo, que vem sendo encampada por eleitores do Amor Venceu, eleitores do Mais Amor, por favor, essa batalha contra o discurso de ódio é uma narrativa. Eu vou ficar sentado, né? Porque o que mais se vê, senhores, o que mais se vê é essa turminha que defende tudo o que o PT propõe fazendo este tipo de comentário. porque tem uma música antiga que diz as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Eles cantaram essa música, eu não lembro quem é o compositor. Mas o fato é o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. E a estupidez, a estupidez, senhores, não tem partido político. A estupidez, senhores, não tem ideologia. A estupidez não tem cor, a estupidez não tem classe social. A estupidez não tem time do coração, a estupidez não tem religião. Porque a estupidez está em todas as religiões, está em todos os times, em todas as paixões. Está em todas as classes sociais, em todas as raças, em todas as cores. A estupidez está em todo lugar. Então, eu queria ver agora se o pessoal vai falar contra o discurso de ódio da esquerda. Porque está aqui. Está aqui. Está vazando áudio da produção. Alguém está falando? Não? Ah, então está. Então foi um negócio aqui. Ah, não, era o meu telefone que estava ligado. Isso aí é que ia estar. Ele grita. Né? Ele grita. Ah! Ele grita, ah. Né? Vocês estão me ouvindo? Né? Agora fica todo mundo agora. Fecha Mix Staff. Tem um monte de técnico aqui, viu? Fecha não sei o quê. É, tocou o telefone. Eu falei. Áudio, mas eu estou falando áudio da produção. Áudio aberto. Áudio aberto. Alguém está falando? Não. Então não está. Então é isso. Aí eu queria ver agora se vai vir algum... Eu queria ver se vai vir algum pessoal do amor e do discurso responsável para falar o seguinte. Olha aí o discurso de ódio. Olha esses lulistas. Precisamos vencer o lulismo. Precisamos vencer esses extremistas de esquerda. Vamos vencer os extremistas lulistas. Aí você não vê ninguém. Você não vê ninguém falando isso. Você não vê nada nem ninguém. Um silêncio danado. O Nelson Rodrigues, no livro dele dedicado a Otto Maria Carpó, que foi um grande crítico, um grande intelectual, nessa obra que se chama – e esse título vocês vão reconhecer – Bonitinha, mas ordinária, é o livro de Nelson Rodrigues, ele diz que Otto Maria Carpó diz o seguinte – o mineiro só é solidário no câncer. Aí essa frase é muito utilizada e ela até virou num lugar comum que diz o brasileiro só é solidário no câncer. Eu ouso dizer, senhores, que do jeito que a coisa está, mas nem câncer causa mais solidariedade. Porque você vê um sujeito que saltou da bicicleta, caiu para que a filha não se machucasse, um pai que, para proteger a filha, caiu e se estrupriou inteiro. Por mais que você não goste do que ele representa politicamente, por mais que você não suporte ver a figura do Deltan, você vê a imagem de um pai que se jogou da bicicleta para a filha sair sem um arranhão. e você acha legal se você acha pouco se você acha que é um ministro da STF que devia ter dado um soco na cara dele se você acha que ele devia ter machucado mais ou morrido você é um doente. Você é um pervertido tão pervertido quanto esses estudantes de medicina que ficaram lá batendo bronha na frente da equipe de vôlei. Você parou para pensar que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Vale a reflexão agora. Porque quando o Lula foi diagnosticado com câncer, muita gente falou que tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Da mesma maneira, até hoje, o pessoal do Lula quando vê o Bolsonaro falar da facada ou se refere à facada fala ah, devia ter morrido, não morreu por quê, etc e tal. E o brasileiro, então, ele perdeu. Olha como nós involuímos, como a gente andou de ré, fazendo moon out igual o Michael Jackson. se a gente um dia foi solidário no câncer, hoje, o que mais se vê é gente doente desejando o mal do outro. Então, faça uma reflexão na tua vida. que tipo de pessoa é você? Você é um ser humano? Você tem piedade cristã? Ou você só fala que é cristão porque você é, mas é a comunidade e tal, eu gosto de dizer que sou cristão? ser cristão não lhe dá o direito de crucificar Jesus. Ser cristão não lhe dá o direito de fazer o mal, de desejar o mal. Ser cristão lhe proíbe de agir de uma maneira que Cristo não faria. Então, pense bem, pense bem que tipo de cidadão é você? Se é um cidadão de bem decente ou se é esta escória como é a escória estúpida, seja ela de direita ou de esquerda, no caso aqui é de esquerda, que comemorou, achou pouco o Deltan ter se estrupiado porque caiu, se jogou da bicicleta pra filha, não pra filha não se machucar.